Neste agendamento, com a apresentação de três projetos de lei, queremos registrar a anuência que o Partido Socialista deu a que estes três projetos de lei pudessem ter sido arrastados deste seu agendamento putestativo, e o primeiro dos quais diz respeito precisamente às acelerações de rendimentos de titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. O Partido Socialista tem também um projeto sobre esta matéria, que nós registramos e concordamos genericamente com a possibilidade de se alargar moderadamente o universo de declarantes, de pessoas que estão obrigadas, em razão da titularidade de certos cargos públicos, em apresentar declarações de rendimentos. Registramos também que o Partido Socialista desistiu da ideia de alargar essa declaração aos magistrados, o que viria, obviamente, significar um bloqueamento do sistema, e ainda bem que não foram por aí, mas a nossa proposta é de que seja aperfeiçoado este regime num sentido também proposto nas audições da Comissão da Corrupção. Desde logo, que sem prejuízo das declarações que é necessário apresentar no início e no final dos mandatos dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, que haja uma declaração final apresentada três anos depois da cessação de funções. Desde logo, porque, como se sabe, há um período legal de nojo no exercício de determinadas funções, que tem a duração de três anos, e, por outro lado, também, tal como fomos alertados por diversas entidades, na eventualidade de haver fenómenos de corrupção no exercício de funções, eles podem não se consumar durante esse exercício, mas imediatamente a seguir. E daí que faz todo o sentido que haja uma última declaração apresentada algum tempo depois da cessação de funções. Por outro lado, também nos parece que tem muitas virtualidades a proposta feita concretamente do Sr. Dr. Magalhães e Silva na Comissão, no sentido de que, havendo um acréscimo patrimonial durante o exercício do mandato, havendo um acréscimo patrimonial significativo, depois podemos entendermos sobre qual é a melhor solução, mas que isso deva ser declarado na altura. Porque isso é que permite, efetivamente, ter uma noção da evolução patrimonial durante o exercício de funções. Temos também um projeto de lei de aperfeiçoamento do regime legal da proteção de testemunhas, por forma a possibilitar a não revelação da identidade da testemunha em qualquer fase do processo, estando em causa, de facto, de crimes relacionados com a corrupção. Este também é um problema que tem sido muito referido, como se sabe. Um dos problemas na detecção destes crimes é o receio das testemunhas por eventuais represálias que possam vir a sofrer, possam recair sobre si ou sobre os seus familiares próximos. E, portanto, faz todo o sentido também que mecanismos de proteção de testemunhas que já existem para outros tipos legais, possam ser aplicados também ao caso dos crimes de corrupção. E é isso que propomos. E apresentamos também um projeto de lei relacionado com o regime de tutela administrativa sobre as autarquias locais, que tem a ver com as causas de perda de mandato dos respectivos titulares. Em 1998, durante um governo anterior do Partido Socialista, e curiosamente, tendo como ministro responsável pela tutela do poder local e, portanto, proponente dessa alteração legal, foi alterado o regime de tutela e foram reduzidos drasticamente os casos de perda de mandato. E foram reduzidos os casos de perda de mandato, foram eliminadas as causas de perda de mandato relacionadas com a intervenção em procedimentos administrativos ou em decisões de processo administrativo da causa própria. Ou seja, até 1998 estava previsto que um autarca que interviesse num processo que envolvesse interesses seus próprios ou seus familiares diretos, que essa intervenção fosse causa de perda de mandato. Em 1998, lamentavelmente, essa disposição foi revogada. E, portanto, hoje em dia, o que acontece é que é muito difícil demonstrar que da intervenção de um autarca num procedimento administrativo resultou com uma vantagem direta para si ou para um familiar próximo. E, portanto, passou a haver uma menor tutela da transparência no exercício de funções executivas de nível autarca. E daí que nos parece que era fundamental retomar nessa parte o regime de perda de mandato que existiu até 1998 e que não deveria ter sido efetivamente revogado. E consideramos que faria bem esta Comissão Parlamentar contra a Corrupção de retomar esse regime. Temos presentes as propostas que o Partido Socialista apresenta neste debate. Algumas delas correspondem, de nosso ponto de vista, uma contribuição positiva para o combate à corrupção, se forem aprovadas afinal. Pensamos que se poderia ir mais longe, mas não quero retomar aqui a vexata questão do crime de enriquecimento ilícito. Tivemos a oportunidade ainda de voltar a discutir isso em comissão. Queria registrar propostas feitas em matéria de sujeito bancário. Creio que algumas, de ponto de vista jurídico, são complexas, mas nós estamos perfeitamente disponíveis para as discutir e para encontrar funções, designadamente no que se refere ao problema do exercício de funções por parte de autárquicas que tenham sido condenadas em primeira instância. Podemos trabalhar para encontrar uma solução. E o mesmo se diga relativamente ao problema do crime urbanístico, que vale a pena ponderar no seguinte. É que as propostas que nos apresentam têm um problema, que é onde se dá um eventual fato corruptivo, não é neste momento. Ou seja, o que se diz aqui é que quem autorizar, ou quem proceder a uma obra, construção, reconstrução, ampliação de imóvel, que incida, designadamente, sobre terreno da Reserva Ecológica Nacional, Reserva Agrícola Nacional, ou outras zonas onde não seja permitido construir. Ora, o problema está, não aqui, mas o problema está em que, normalmente, a afetação desses terrenos é alterada antes por via da alteração dos instrumentos de gestão territorial. E, portanto, na maior parte dos casos em que houve fenómenos de corrupção associados precisamente a estes terrenos, e os chamados crimes urbanísticos, no momento em que eles são consumados já não é crime nenhum, porque a afetação dos solos já foi alterada. E, portanto, aquilo que vale a pena refletir é se não podemos encontrar uma forma, não é, de fazer retroceder o momento do escrutínio dos crimes urbanísticos ao momento em que, precisamente, são alterados os regimes de afetação dos solos. E essa é uma discussão que nós teremos a ocasião de ter, seguramente, na Comissão de Combate à Corrupção, e nós estamos inteiramente disponíveis para participar, inclusivamente até com propostas concretas, para se encontrar um regime assecuado. Muito obrigado.